Música Menina, quem é aquele menino? Que lindo! Nossa, que lindo esse menino! Meu Deus, é o meu crush! Eu vou pro baile. De, de, sainha. Agora eu sou solteira. Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. Tá, crush? De, sainha. Eu, 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 eu. A segunda música é quando o crush não te dá bola, não te devaloriza. A terceira música, no caso, é aquela música que o crush não tá devalorizando, não tá com nada. E tu vai chegar pra ele e vai falar assim, ó. Tá, machucar, 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 machucar... Tô nem aí, pode vir lá dos seus problemas que eu não tenho aqui. E aí galera do meu canal, William Luiz e muito mais, tá no vídeo de hoje, a gente vai fazer um vídeo sobre histórias da minha vida. Então tá, hoje eu vou contar duas histórias da minha vida. A primeira é tipo, eu tava, quando eu era menor, que agora eu sou um pouco maior, eu tava na igreja. Eu tô no horário de verão, e quem quiser, eu não sei, eu tô no horário de verão. E aí galera do meu canal, William Luiz e muito mais, tá no ar. Hoje a gente vai falar de horário de verão, yes. Então vamos lá, roda a vinheta. Como eu tava dizendo, a gente vai falar hoje de horário de verão. Como eu tava dizendo, a gente vai falar de horário... Cor do caralho. Como eu tava dizendo, a gente vai falar de horário de verão. Então gente... Olá Mari Creuza, chama tuas primas, mulher. Vamos fazer um churras que vai começar de hoje, vai ter terça de manhã. Baile de favela. E aí galera do meu canal, William Luiz e muito mais, tá no ar. No vídeo de hoje a gente vai fazer... E aí galera do meu canal, William Luiz e muito mais, tá no ar. No vídeo de hoje a gente vai fazer... Eu vou mostrar pra vocês... Os meus vídeos no musical.ly Ou que pode se chamar musical.ly E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.